Eu sou uma luz aí, eu quero luz pra vocês falarem, quero enxergar todo mundo. Eu vou começar a tocar uma música aqui, que toda vez está com os olhos. Não sei porquê. Agora eu vou tocar, eu vou tocar nos 1070. No primeiro ritmo que der, eu pare a música, ok? E entra com a outra. Tá bom? Então, se você quiser eu ir, você tem que se comportar. Tá bom? É pra dançar, eu sou ele. Se a primeira confusão tiver, eu vou tocar e vou parar a gente atingir o outro, ok? Vamos lá? Deixa a luz na seira pra eu ir, iluminador. This is a test of a emergency guard system. A primeira confusão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL